Música Olá pessoal, bem, review do gabinete Corsair Spec One Eu gostei muito do modelo desse gabinete A frente dele, eu gostei desse tipo de grade Tem até o Spec 2 e o Spec 3 O 1 é bem parecido com o 3 E o 2, essas gradinhas aqui são mais finas E uma quantidade maior Eu achei interessante esse modelo Que é mais fácil de limpar, né? Por ter elas mais grossas Então são mais firmes E ao mesmo tempo mais fácil de se limpar Gostei também desse modelo Dos botões na frente Não tão em cima Quando você usa o gabinete em cima da mesa Que é melhor do que no chão Fica mais fácil de se trabalhar Com ele assim Aqui na frente Certo? Ele é até um pouco na diagonal Achei bem estiloso isso Ele tem na parte superior Suporte para dois fans De 120mm Certo? Que eu vou colocar aqui também A tampa lateral Lateral direita Você vê que já tem um espaçamento Aqui, essa dobra Que traz uma resistência para o gabinete E ainda dá um espaço Para você fazer um cable management Mais profissional Você tem um espaço maior Para se trabalhar aqui dentro Certo? Vamos abrir ele A janela em acrílico Quadrada Acho bonito assim Sem muita frescura É bem profissional isso Certo? Então gostei dessa janela Lembrando que esse gabinete É para uma máquina Que eu estou montando E eu farei nele Um sistema de iluminação Igual vocês estão vendo aqui atrás Mudando de cor Vai para o meu cliente Controle remoto também Onde você pode Manter uma cor fixa Então assim É bem diferenciado Certo? Então Acredito que vocês vão gostar De ver isso Certo? Então está aqui Vamos abrir ele agora O acrílico é bem afixado Vem com a proteção dos dois lados Para evitar de arranhar Na montagem Certo? E agora a parte interna Alguns detalhes interessantes Que eu gosto É igual quando vem assim Os cabos todos pretos Não fica aquela coisa Muito colorida Às vezes quebrando O layout Da máquina Manual Até bem grosso Por sinal Para a instalação E os detalhes dele Mas vou citar alguns agora Igual aqui O suporte para 4 HDs Ou SSDs Legal que já tem a furação Para SSD também E os suportes Para o HD Ok? Os 4 Aqui vem a caixinha Com alguns acessórios Como aqueles parafusinhos Para fixar a placa-mãe Provavelmente deve vir Alguma abraçadeira Como de costume Ele vem com um cooler frontal Esse aqui na cor vermelha E o resto você coloca São opcionais Voltar aqui a gavetinha Ele tem um espaço muito grande Acredito que nem exista Placa de vídeo maior que isso aqui Então assim Ele tem um suporte Bem amplo Para qualquer tamanho De placa de vídeo Certo? E já esse cooler Refrigerando No rumo da placa de vídeo Que é a peça Que mais esquenta Mas Ainda há possibilidade De colocar Aqui na frente Embaixo Outra Deixa eu ver aqui A fixação dele É por trava mesmo Aqui ó Olha aí Certo? Tá aqui A frente E aqui Painel superior Tem aqui ó Dois LEDs Que iluminam Essa barrinha Aqui em cima Acredito que vai ser Do Deixa eu ver aqui Se tem um desenho É do Acredito que é do Power LED Essa aqui Que vai indicar Que ele tá ligado E essa do meio Aqui O uso de HD Certo? Aqui o painel Na diagonal Então tá aqui As duas baias Hoje em dia A gente quase não utiliza Gravador de DVD Então Ou utiliza Um gravador Um controlador De fan Ou algo assim Ou um controlador De fan grande Isso vai Da opção De cada um Aqui ó O suporte Pra coolers De 140 E 120 Também Tem a furação Pros coolers De 140 E já vem Com de 120 E você pode Acrescentar Mais um embaixo Mais dois no teto E mais um no fundo Certo? Eu gosto desses gabinetes Que a construção dele É muito firme É uma chapa boa Não é aquela chapa fininha E os formatos das dobras Trazem muito mais Firmeza pro gabinete Olha aqui Os cortes aqui A chapa é dobrada De forma que não tem perigo De você cortar O fio Ou a própria mão No manuseio Certo? Tem esse recorte aqui Que curva também Pra organizar muito bem Eu adoro isso aqui Tá vendo? Tem esse espaço aqui Também pra passar os cabos E dá um acabamento Muito melhor Na estética Do cable management Da máquina Tem o filtro Inferior Tá aqui Que isso é ótimo Pra você poder tirar Esse filtro E limpar O meu aqui atrás Não tem Esse tipo de filtro Tem um fixo Do lado Do lado De cima Mas não dá Pra ficar tirando Igual esse aqui Que você simplesmente Puxa por trás Limpa ele Limpa ele E coloca de volta É muito prático Isso aqui Então assim É um gabinete Muito bem Projetado É um gabinete Barato Certo? Até interessados em comprar Só entrar em contato Comigo 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 E assim É um gabinete Barato Mas completo Suporte SSD A placas de vídeo Grandes A fonte Embaixo Filtro pra fronte Ventilação Em cima Bem posicionada De forma A não pegar Na placa É um projeto Muito bem Feito Isso aqui Certo? Então eu recomendo Muito Eu gosto Muito Dos gabinetes Aqui ó Tem um filtro Frontal Também Pra evitar Poeira No cooler Nesses coolers Frontais As abas As baias Frontais Fáceis De tirar Com as travas Longas Que facilita O manuseio Pra não Quebrar Não danificar Então assim É um gabinete Barato E muito Bem projetado É um trabalho Muito bem Feito Nesse gabinete Ok? Vou deixar Esse aqui já Desmontado Que eu vou Trabalhar Nesse menininho Daqui a pouco Ok? Então um grande Abraço pessoal E até o próximo vídeo Obrigada Por ter assistido O vídeo Clique em gostar Compartilhar E o sininho No nosso canal